Olá, bom dia, tudo bem? O vídeo de hoje é feito para você que se sente muito preocupado. Se tem algo que te preocupa, você pode ter a certeza de que existe uma solução. Você talvez ainda não a tenha encontrado, talvez ainda leve um pouquinho de tempo até que ela chegue até você, mas ela existe. E isso já é suficiente para te acalmar. Mas eu tenho a certeza que é muito difícil ficar calmo só sabendo isso. É muito difícil deixar de se preocupar quando temos responsabilidades, quando temos que resolver coisas, quando muitas vidas dependem daquilo que a gente faz. Mas eu quero te dizer hoje que existe sim uma forma de não estar preocupada. Quando nós lemos aqui em Filipenses 4, versículo 6, não desliga, ouve, Deus vai falar ao teu coração. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Todas as vezes que algo te preocupar, todas as vezes que a preocupação tentar tirar a tua paz, tentar tirar o teu foco, a tua concentração do que você deve fazer, você coloca isso aqui em prática. Não se preocupa. E entrega para Deus todos os teus pedidos. Coloca diante dele tudo aquilo que está te preocupando em oração. Principalmente aquilo que você não encontra a solução. Certamente ele quer falar contigo, ele quer te dar essa resposta. Então ele vai te dar a solução que você precisa. E sempre que você orar, sempre que você apresentar os teus pedidos a Deus, faça isso com o coração grato. Começa a olhar para tudo aquilo que Deus já proveu na tua vida, todos os momentos em que você não tinha saída e a saída apareceu. Por todos os momentos em que Deus tocou o teu coração com uma resposta, seja grato por tudo isso, inclusive grato por aquilo que você acabou de pedir. Porque você sabe que Deus te ama, que Ele tem tudo preparado, tudo planejado. Então tudo que te preocupa é muito pequeno, perto do poder e do amor de Deus. Então você vai, ora, pede, entrega os teus pedidos a Deus. Não se preocupa e o faça tudo isso com gratidão. Verdadeira gratidão. Encontre motivos pelos quais você pode ser realmente grato e pratique a gratidão. E a palavra continua, que a paz de Deus que excede o entendimento vai encher o teu coração em Cristo Jesus. Então você vai vivenciar a paz, exatamente o contrário da preocupação. Não existem circunstâncias que sejam completamente fáceis. Todas as fases da vida, todos os momentos, nós enfrentamos alguma questão que tenta nos trazer preocupação, que tenta até trazer outros sentimentos ruins, mas saiba que tudo isso você pode apresentar diante de Deus. E Ele vai entregar a resposta que você precisa. Ainda que a resposta dEle não seja exatamente o que você espera ou o que você quer, saiba que é exatamente o que você precisa. Porque Ele conhece a sua vida muito mais do que você mesmo. Então todas as vezes que você se preocupar, não se preocupe. Entregue os teus pedidos ao Senhor com gratidão. E a paz dEle vai encher o teu coração. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.